O SIVA SÁPIENS! VIVA O SIVA SÁPIENS! Vamos agora estabelecer contacto com o Professor Crawford Lovecraft. O que nós sabemos do mundo e do universo sobre nós? Nós apenas vemos como nós somos construídos para ver. Com cinco sensores, nós pretendemos compreendem a profundidade complexa cosmos. E outros seres, com um grande, forte, ou diferentes corpos de sensores, podem não só ver as coisas, muito diferente de como nós nos vemos, mas podem ver e estudar outros mundos de forma, de forma e de energia. E agora, eu acredito que eu encontrei um caminho para dar os burritos. Eu não estou brincando. Esta máquina gera criptocelluloid weights acting on unrecognized sense organs that exist as atrophied or rudimentary vestiges in us. We shall see that at which dogs howl in the dark, and that at which cats prick up their ears after midnight. Pela minha parte, eu gostaria de vos dizer que acho que...